No Dia das Crianças, o ponto mais alto do Brasil é a montanha de brinquedos do Grupo Baiano. Recebemos mais de 30 carretas com mais de 10 mil itens para você comprar nesse Dia das Crianças. Bonecas, jogos de cozinha infantil para as meninas, caminhões e carrinhos para os meninos e muito mais. O menor preço em parcelamento nos cartões para você pagar brincando. Dia das Crianças, Grupo Baiano. Centro Compensa e Constantino Nery. Aberto domingos e feriados o dia inteiro. Tchau, tchau.